Cara, você já ouviu falar do jogo The Flame in the Flood, um jogo que vai ser lançado no dia 24 de fevereiro pra PC, Mac e também Xbox One. O visual do jogo é muito bonito, tem ali toda uma parte artística, você vê que a modelagem do personagem é diferente, os cenários também, eles são meio sombrios, tem aquela ênfase na iluminação, meio dramática, com vento pra todo lado e tem uma protagonista junto com seu fiel cachorro e eles vão ter muitas aventuras. O estilo do jogo é de sobrevivência e é um jogo isométrico, aquele que você vê ali por cima e é bem no estilo de aventura mesmo, que você tem que ir coletando itens pra sobreviver e não vai fazer isso sozinho porque você tem seu fiel cachorro. Uma coisa que eu achei muito legal nesse jogo é a parte de você ter seu caiaque, ter essa sua, sei lá como é que chama, esse barco esquisito que ela criou aí e vai explorando várias ilhas, não é só uma exploração num terreno tranquilo, não, você vai ter que navegar e explorar várias ilhas pra encontrar aí os seus objetivos e pra encontrar os itens pra conseguir sobreviver. E um detalhe é que esse jogo, ele foi financiado pelo Kickstarter, esse trailer que você tá vendo, ele foi mostrado lá em 2014 no Kickstarter e é lógico que todo mundo gostou, todo mundo falou assim, nossa, esse jogo tem que ser produzido, cara, não é possível. E os caras que estão fazendo o jogo não são bobos não, são velhos veteranos de guerra aí, não de guerra, mas velhos produtores de jogos, já trabalharam em empresas como Bungie, também Harmonix, e a trilha sonora tá a cargo do músico Chuck Regan. Infelizmente, não posso deixar aqui a música de fundo pra vocês escutarem, a música é genial e combina muito com esse trailer, mas eu fiz um teste lá e ia dar direito autoral, então eu não tô colocando. Mas, você pode procurar o trailer que eu vou deixar na descrição desse vídeo no YouTube, que mostra a música original do Chuck Regan, que é um negócio meio folk e combina muito com esse estilo de aventura. Então, o lançamento é no dia 24 de fevereiro e o mais legal de tudo é que te prende, cara. É uma aventura que você fala assim, nossa, não quero mais minha vida, eu quero viver a vida desse jogo aí e ter todas essas aventuras que devem ser muito mais divertidas do que a vida real. Então, jogo The Flame in the Flood, super recomendação do Game Over pra vocês. Game Over